Bom dia, hoje está chovendo, está aparecendo sozinho agora, está garoando. Eu vim tratar os porcos que tem aqui em cima e ela. Já faz um mês, um mês e um pouquinho que ela está comigo. Está comendo ração, já cresceu um pouquinho, está soltinho aqui, já está quase acostumada com a corda. E a pandora está aqui sarnhando. A pandora sarnha. Tem mais. A amarelinha aqui também, que veio atrás de mim. Era para ter vindo o Júlio. Oi, bebê. Oi, meu filho. Veja a vovó. Se eu consigo filmar os porcos que estão aqui na chiqueira. Tem que ser com cuidado aqui, que está muito liso. Tem ela aqui que está comendo. Tem que ter pasto.